Invisível como amor Quero meu lugar no tempo Nesse mundo tão pequeno Feito um nomad mudar Em festivo movimento Num futuro já sonhado E dejavus acontecendo Vou vivendo de memórias Onde não se vê em paredes E dentre redes descansando Ah, se nós pudéssemos Atravessar o mundo Em um trajeto sem projeto Antecipado Não nos perderíamos Dentre selvas de pedra E de asfalto Ah, se nós pudéssemos Atravessar o mundo Em um trajeto sem projeto Antecipado Não nos perderíamos Dentre selvas de pedras E de asfalto E de asfalto E é o que conseguimos ser Árvores de concreto Enfeitando as cidades É o que conseguimos ser Árvores de concreto Enfeitando as cidades Árvores de concreto Árvores de concreto Árvores de concreto Árvores de concreto Árvores de concreto